Ah! A bola, pega! Ah! Ih! Ah! Pega! Pega! Ah! Ah! Pega! Ah! Ah! Vai, Laika! Chuta a bola! Vai! Ah! Bola! Choga! Ó! Ó! Pega a bola, hein! Uau! Uau! Dá aqui a bola! Eu vou ficar desse lado, porque ela tá toda hora! Ah! Dá aqui a bola! Dá aqui a bola! Pera aí! Vou pegar essa bola! Ah, Laika! Vai jogar bola, Laika! Pega essa bola! Eu vou pegar a outra! Não, não, não! Só com essa! Só com essa! Dá aqui a bola! Senão eu não solto! Ah! Aqui é essa bola! Boa! Isso! Assim! Ah! 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 Parou! Ah! 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 Dá a bola aqui, tá? Dá a bola! Vamos jogar a bola! Ah! Dá a bola! Dá a bola! Ah! Não vai dar a bola? Então eu não vou brincar mais! Ah! Não vou brincar mais! É cansoso! Foi tomar água dele! É! Deixa eu lavar a bola! Não vai dar a bola! Cansou, Laika? O que foi, Paty? Hum? Ó! Ó! Bola! Pega a bola! Pega a bola! Aê! Eu acho que ela tá aí cansada, né? Cansou? Acho que agora ela cansou! 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 Não vai com essa bola! Vai com a bola! Vai com a bola! Não vai com a bola! Aê! Ah! 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 Dois! E... Tres! Um! Dois! E... Tres! Ah! Dois! E... Tres! Ah! Não vai com a bola! Não vai com a bola! Ah! 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 D uh... Ah! 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 Ah!